Abertura Abertura Mas tudo é que eu sei Por que eu sei que eu sei Agora sim Eu sou o que eu sou Eu sou o que eu sou Todos te veem Só essa expressão de amor Por mim não vou por encontrar Não consigo Pois meu coração De ficar outro bem Não poderia amar Uh! Mas eu sempre Viu você Pois eu tinha Eu caio Eu caio Eu caio e eu caio Eu caio e eu caio Eu sei lá Não vai encontrar E ninguém vive Sem amor Sempre E sem amor Uh! Legal Então Amém São Eu 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 Amém. 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 Amém.